Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que confere mais um vídeo aqui no canal Tela dos Games. Eu sou o Afner Dorf e para hoje, como vocês conferiram no título do vídeo, trata-se de um unboxing do headset Razer Electra versão 2. O Razer Electra versão 1 foi lançado entre 2013 e 2014, não me recordo ao certo agora, se eu tiver errado, me corrijam por favor. Então, esse produto aqui eu adquiri pelo Mercado Livre, como vocês conferem e chegou hoje em minha casa, dia 20 de fevereiro de 2018 e chegou este produto então, e eu vou estar fazendo um unboxing para vocês, aqui atrás embaixo temos a nota fiscal, né? Conferem aí, uma caixa fechada, veio bem embalada a propósito, né? Vamos começando aqui então, descartando a nota aqui para conferir, né? Eu não vou precisar de nenhuma faca aqui, vou seguir de boa aqui, ok? Vou deixar um pouco do lado aqui, vou só conferir a nota fiscal aqui, né? Bom, o último unboxing que eu fiz de um controle, né, do Xbox One, veio uma nota fiscal bem porca, né? A propósito dessa daqui está um pouco melhor, ela contém o número do pedido, aqui diz que o produto tem um ano de garantia, né, com direito a Razer do Brasil, né? Qualquer problema, favor enviar um e-mail para suporte.razerone.com.br, né? Relatando o problema. Aqui então temos o número do pedido que o vendedor colocou, o nome do vendedor, rua, telefone, né? Enfim, está tudo aqui, o meu endereço, tudo certo, uma nota fiscal bem caprichada, né? Comparando com a nota fiscal que veio com o controle do Xbox One, né? Beleza, vou deixar aqui do lado. Ok então, aqui então, vamos agora... Abrir essa beleza aqui. Bom, vamos ver por onde eu vou, mas essa aqui vai ser... Eu vou precisar pegar só uma ponta aqui de uma caneta, pra me ajudar. Só localizar aqui, ó, aqui mesmo. Aí só isso aqui já era. Beleza, agora já consigo abrir de boa. Partimos então pra unboxing. O vendedor colocou dois... Ah não, achei que tinha colocado duas camadas de... Do papel aqui, mas foi só uma. Beleza. Abrir por aqui mesmo, que fica melhor, pra retirá-lo. Colocar do lado. As caixas da Raider são muito bonitas, né, velho? Não tem defeito, em questão de beleza. Aqui tá mais complicado, porque tem uma fita, velho. Passou por ali. Ah, beleza, já era. Aqui não tem nada, ok? Vai pro lado. Aqui tá ele então, galera. Razer. Razer Electra versão 2. Tirar esse daqui, que tá atrapalhando. Aí. Vocês percebem, né, que é um headset muito bonito. Eu paguei o valor de R$349,00. Lembrando que esse headset, ele é entrada P2, né? Ele não é entrada USB. A entrada USB, né, costuma ser quase R$100,00 mais caro, né? Mas eu não vejo necessidade de estar pegando uma entrada USB, não. A entrada P2 atende muito bem aos quesitos, né? Aí temos a parte de cima. Aqui temos a parte de trás dele. Eu vou estar disponibilizando um vídeo pra vocês, galera. Mais adiante, mostrando umas peças de reposição que eu comprei do Razer Electra. Perdão, do Razer Kraken. Porque meu Razer Kraken, depois de dois anos de uso, está praticamente detonado, né? Detonou totalmente essas partes do couro aqui. E eu vou estar restaurando ele, né? No próximo vídeo. Então, fique ligado. Enfim. No próximo vídeo, não. No próximo unboxing, né? No próximo, podemos dizer próximo unboxing, né? Ok, vamos abrir então. Aqui a gente só puxa do lado. Bom, esse aqui foi bem mais fácil do que o... O unboxing que eu fiz do Razer Kraken, né? Bom, aqui dentro não tem nada, galera. Vocês percebem? Aqui tem a parte da caixa aqui. Ok? Vou deixar do lado isso aqui, galera. Bom, aqui então ficou assim. Aqui a gente já percebe melhor ele. Bom, vamos abrir então. Por aqui a gente tem uma parada que a gente puxa, ó. Engraçado não ter vindo nenhum lacre, né? Mais. Não, mas parece que veio assim. Parece que veio uns lacres aqui do lado, ó. Aqui. Será que está meio que forçando para a abertura dele. Ah não, mas não é lacre não. É só o encaixe. Quero forçar muito aqui para não quebrar, né? Aí foi. A parte de cima aqui já era. Ok? Agora então vou deixar assim para puxar ele. Ok? O que a gente tem aqui dentro? A gente tem o tradicional adesivo, né? Que vem quando a gente compra acessórios da Razer, né? Eu tenho seis cartelinhas dessas daqui já. E aqui a gente tem o manual, né? E a gente tem o manual. Vou mostrar assim porque senão fica ao contrário. O manual aqui do headset, ó. Alguns cuidados, instalação, que a gente tem que tomar, né? Deve tomar. Enfim. São várias línguas, né? Beleza. Bom, aqui já vou deixar de lado também. Porque o espaço aqui é curto, galera. Ok? Bom, então aqui está ele. Parece que aí é por aqui mesmo, ó. Vamos ver como é que eu retiro ele aqui agora. Acho que é assim, hein? Tem uma presilha, ó. Uma presilha. Esse aqui também. Ok, agora sim. Ah, tem a parte do cabo aqui embaixo ainda. Tem que soltar. Aí. Ah, veio o... Esse aqui, se eu não me engano, é o... Não sei se é um cabo reserva. Já vejo. Já vamos ver o que é. Bom, aqui a gente... Tem que passar por aqui, por baixo. Aí, aí. Agora libera. Aí, show. Bom, galera. Está aqui o headset, então. É muito bonito esse headset. A gente percebe aqui que as partes das almofadas aqui da orelha, né? Ela é bem maior, ela é bem maior, ela é em forma quadriculada, né? Comparado ao Razer Kraken, né? E aqui na parte de cima a gente tem uma haste de metal, né? Aqui. E aqui, na parte de baixo, é o mesmo tipo de material que utiliza o Razer Kraken, né? Só que, porém, é um pouco mais fino, né? Devido a... Por isso que ele tem esse reforço aqui em cima. A gente vê que as paradas aqui da... As almofadas da orelha são articuláveis aqui, ó. Gerenciando o maior conforto, né? É bons acessórios da Razer que, conforme você passa o tempo, né? Utilizando as almofadas, se adaptam com o seu formato. O que acaba isolando mais ainda o som, né? Bom. Aqui, então. Temos aí a parte do lado dele, ó. Conferem. Deu uma desfocada, mas já focou novamente. E aqui a gente tem o cabo aqui pra... Do fone, né? Fone de ouvido. Aqui a gente tem um acessório que a gente retira, ó. Essa parte emborrachada. E aqui dentro, a gente tem o microfone, né? Vou tirar ele daqui. Ok. Ele é articulável também aqui, ó. E aí a gente pluga aqui, ó. Aí. Aí fica aí o... Fone de ouvido aí pra comunicação em jogos online, né? Ok. Vamos estar dando uma ligada nele agora, galera. Pra ver se está tudo ok. Só vou botar no lugar isso aqui de novo. Tá entrando aqui. Ah, peraí que tem um jeito certo. Partizinha quadrada pro lado. Aí, agora sim. Bom, vou tirar aqui. Esse fio aqui é muito bom que ele... Ele é um tipo de material que não fica enrolando, tá ligado? Então, é muito bom. Deixa eu só ligar aqui, galera. Pronto, galera. Liguei ele. A princípio, parece que eu vou ter que... O que é isso daqui? Ah, tem alguns outros botões aqui, ó. Ah, isso aqui deve ser o volume, ó. Que tem aqui, ó. Ó. E aqui eu não sei o que que é essa. É pra... Ó, parece que ligou ele agora. Aqui desliga e aqui liga. Parece que eu vou ter que instalar um software. Que eu sei que ele liga. Ele liga as luzes aqui do lado também, no símbolo da Razer. Ah, mas é isso, galera. Eu queria fazer mais um unboxing deste produto que eu adquiri no Mercado Livre. Ah, mais tarde, se vocês quiserem, eu posso fazer um review. Eu não tenho muito o que falar dele agora no unboxing, né? Porque eu não cheguei a utilizar ele. Mas é um headset aí que foi muito recomendável pelo seu conforto, né? E durabilidade também. E principalmente a qualidade de som, né? Que é realmente o que interessa. Bom, galera. Espero vocês terem curtido o unboxing aí do Razer Electra versão 2. Se gostou aí, deixe seu like, seu compartilhamento pra ajudar na divulgação. E inscreva-se no canal, beleza? Muito obrigado pela atenção de todos e falou!